É o River Freire e o Blocage. River Freire. E aí, quem é? Bota a viva voz aí, bota. Eu queria saber como é seu nome. É... Cristiano Ronaldo. E qual é o time que você joga? Eu jogo no Real Madrid. Real Madrid, é. Quantos gols você tem na carreira? 150 gols. Qual o time que você torce? Torço para o Vasco da Gama. Onde é que você mora? Eu moro em Pombos. Pombos, né? Pombos Pernambuco, é? Pombos Pernambuco. Tá certo. Quer mandar um alô para alguém? Eu quero mandar um alô para o Cristiano Ronaldo. Quer mandar um alô para o teu irmão Picolé não? Grande goleirão. Quer mandar um alô para o Fabé. Fabé? É. Tá bom. Não tem mais ninguém para mandar um alô não? Em nome do time, em nome do time. O Vasco vai jogar em que? Quer mandar um alô? É. O Vasco vai jogar em que? O Vasco vai jogar na Leptadores. Leptadores. E o Vasco vai ser campeão esse ano. Vai pegar o River Plate. River Plate. Como é que ele tem que estar falando? Como é? É o Checker? É o Checker. O Checker. O Checker. É o Checker. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom.